Olá, esse é um vídeo para falar para você sobre a disciplina de fundamentos de rede da Layout. Eu espero que após assistir o vídeo você tome a sábia decisão de fazer parte dessa família de profissionais que cresce mais e mais a cada dia. Vamos lá? Antes da gente começar falando sobre fundamentos de rede, uma pergunta óbvia, mas desafiadora. O que é um computador? Parece simples, não é? Muito provavelmente o que você pensou, o que veio à sua mente, quando a pergunta foi um desktop, um notebook, ou talvez alguns tenham pensado aí no celular. Verdade, mas os computadores são muito mais do que isso e estão em todos os lugares. Nós temos computadores em tablets, nós temos computadores em automóveis, nós temos computadores em bicicletas, nós temos computadores em sistemas embarcados, eletrodomésticos, sua smart TV, sua geladeira, nós temos computadores em relógios e até em óculos. Ou seja, os computadores estão em todo lugar. É praticamente impossível hoje você pensar em um ramo profissional que não tenha computador, que não esteja envolvido com a informática de uma maneira geral. E todos esses computadores falam uma única linguagem, que no jargão de redes nós chamamos de protocolos. Por isso é tão importante para você, que vai ser um estudante, um profissional da área de TI, seja ela qual for, estar familiarizado com fundamentos de rede. Vamos lá?